E hoje eu vou mostrar pra vocês o Flydigy Vader 3 Pro, um excelente controle multiplataforma cheio de recursos e já se tornou um dos meus controles principais. Sem dúvidas, é o melhor controle multiplataforma lançado em 2024. Ele funciona em TV Box e Sticks com Android TV e Google TV, funciona no Fire TV Stick da Amazon, nas Smart TVs da Samsung, tanto no Samsung Game Hub quanto no Xbox Game Pass, além de smartphones e tablets com Android e iOS. No PC ele funciona tanto via Bluetooth ou através do dongle USB de baixa latência. Além disso, ele tem uma compatibilidade perfeita com o Nintendo Switch. Como ele já tem giroscópio, tem uma excelente vibração, dá pra você aproveitar os melhores jogos do Nintendo Switch. E ele consegue despertar o Nintendo Switch do modo repouso, coisa que a maioria dos controles compatíveis com o Nintendo Switch não consegue fazer. Sem falar que ele tem um nível de qualidade incrível e tem níveis de personalização que eu nunca vi em outro controle. Então vale muito a pena você conhecer o Flydigivader 3 Pro. Se você se interessar por ele, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Aproveita que ele entrou em promoção e tá com preço muito top. Vou deixar mais detalhes aqui pra vocês na descrição. Te convido também pra entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram. Direto a escontrolenta em promoção lá e sai com preço muito top. Além disso, eu posto muitas outras promoções de TV Box, sticks e produtos de tecnologia. Vale muito a pena você acompanhar por lá. Além disso, você vai receber os melhores cupons de desconto do Mercado Livre, AliExpress, Amazon, entre outros. E vai poder utilizar o nosso bot de descontos pra ter os melhores descontos dos produtos do AliExpress. É de graça e vai te fazer economizar demais nas suas compras online. Bom pessoal, o controle vem dentro dessa caixa. O controle vem nessa parte bem protegida. Olha só, tanto o controle como o adaptador USB. Esse adaptador usa a tecnologia FlySync de baixa latência que tem um tempo de resposta mais rápido do que os conectores tradicionais. Vem também esse cartãozinho de obrigado, mas tá todo em chinês. Manual de usuário e um cartãozinho mostrando outros produtos da marca. Além de um cabo USB tipo C numa ponta e USB normal na outra ponta. Só de pegar nesse controle dá pra ver que ele tem uma excelente qualidade de construção. Realmente é muito bem acabado. O formato dele é inspirado no controle do Xbox. E ele tem uma excelente pegada. Na parte de trás nós temos esses grips aqui, ó. Que ajudam a fixar ele na sua mão na jogatina. Na parte de cima nós temos uns LEDs RGBs que podem ser programados. Ou você pode até deixar ele desligado caso você queira. Os botões são no padrão Xbox. São botões mecânicos, mas com uma camada de membrana revestida na parte de baixo. Que torna o acionamento deles bem suave. E olha só, eles não são muito barulhentos. E as letras nos botões são gravadas de uma forma que não vai apagar com facilidade. Já os botões aqui da parte de baixo, o C mais o Z, ele tem um acionamento um pouco mais seco. Olha só. E um detalhe que todos os botões desse controle estão programáveis. Tanto esses aqui da parte da frente, como os botões aqui da parte de trás também. E dá pra você fazer uma infinidade de coisas. Porque qualquer uma dessas teclas você pode utilizar não somente pra clonar uma tecla já existente. Colocar uma macro. Ou até mesmo colocar ele pra acionar uma tecla no seu teclado. Ou no seu mouse, no caso do computador. Ou pra ligar e desligar o giroscópio, por exemplo. O D-pad dele também é clicável. Ao invés de ter apenas 4 pontos, ele tem 8 pontos pra dar uma maior precisão. Ele só não é muito confortável pra você jogar jogos de luta. Os sticks são emborrachados. Tem esse anel azul aqui na ponta. Que junto com essa parte de metal aqui, deixa o acionamento bem suave. Ele não vai ficar agarrando nas laterais. E se você quiser, você consegue trocar esses sticks com facilidade. Na parte de cima nós temos o Start to Select. Na parte de baixo nós temos esse botão com círculo e o botão Home. Na parte de baixo ele tem um ponto de contato pra você usar em uma base de carregamento. Que infelizmente não vem junto com ele. Mas se você quiser, você pode comprar separadamente. Na parte de cima nós temos o botão LB e RB. Que são acionados por botão, olha só. E temos os gatilhos que são magnéticos e são lineares. Ou seja, eles são sensíveis à pressão. Mas se você quiser, você pode acionar essas chavinhas na parte de trás do controle. Que ele vai ficar com um acionamento rápido. Ideal pra jogar jogos de FPS. E esses gatilhos também tem vibração independente. Parecido com o que nós temos no controle do Playstation 5. Na parte de cima do controle, além do local pra você carregar. Tem um local pra você colocar um suporte pra smartphone. Se você já tiver um suporte em casa, ele é um suporte universal. Vou colocar aqui pra vocês verem. Esse suporte aqui é do T4 Pro. E funciona normalmente. Vou colocar o meu smartphone. Então se você tiver aí um suporte do T4 Pro, o Easy SMX9124 vai servir normalmente nesse controle. Olha só como que fica. Na parte de trás nós temos mais quatro teclas programáveis. Você pode tanto atribuir a uma tecla, uma macro, que é uma sequência de teclas. Ou até mesmo atribuir pra uma tecla do seu mouse ou teclado. Se você estiver jogando no computador, por exemplo. E você consegue conectar ele de três formas diferentes. Puxando a chavinha pro lado. Você vai conectar através do dongle USB de baixa latência. No meio. Ele vai conectar via Bluetooth. Isso serve pra todas as plataformas. E do lado direito ele vai conectar no Nintendo Switch. A bateria desse controle tem 800 mAh. Você consegue dar uma carga completa em duas horas. E ele dura mais ou menos umas 10 horas de jogatina. Pra conectar em qualquer dispositivo via Bluetooth. Basta você colocar a setinha no centro. Na posição Bluetooth. E apertar o botão casinha pra ligar o controle. Assim que ele ligar, ele vai conectar no último aparelho que ele estava conectado anteriormente. Ou você pode apertar casinha por mais três segundos. Que ele vai começar a ficar piscando rápido. Assim ele entra em modo de pareamento. Vou colocar meu smartphone do lado. Vocês podem ver que ele já apareceu aqui como Xbox Controller. Vou clicar pra conectar. E pronto. Já está conectado no meu smartphone. E é da mesma forma que você vai fazer pra conectar em smartphones Android. TV Box, Stix, Fire TV Stick da Amazon. E até nas TVs da Samsung. Pra conectar no Nintendo Switch. Basta você mudar a chavinha pra NS. E ligar o seu controle. No caso, se você já conectou o controle anteriormente no seu Nintendo Switch. Ele vai até conseguir ligar o seu Nintendo Switch. Vai despertar ele do sono. Coisa que muitos controles não fazem. Assim que o controle vibrar. Eu consigo já utilizar normalmente aqui. Olha só. Vou entrar em um dos jogos aqui. E olha só. Funciona normalmente. Ele consegue inverter os botões aqui pra ficar igual do Switch. Mesma coisa. Consigo utilizar também o giroscópio. Vou pegar aqui o arco e flecha. Olha só. Conforme eu mexo aqui. Então dessa forma você vai conseguir jogar praticamente qualquer jogo do Nintendo Switch. O legal é que ele vai funcionar tanto a vibração quanto o giroscópio. Então funciona em praticamente todos os jogos do Nintendo Switch sem problema. Pra sair, vou apertar aqui em Home. Vou desligar o Nintendo Switch. Vocês vão ver que ele desliga o controle também. Ó. Modo de repouso. Vai desligar o controle. Próxima vez que eu ligar, eu já consigo religar aqui o Nintendo Switch novamente. Nos dispositivos Android é a mesma coisa. Você vai pôr a chavinha no meio. Fazer a conexão via Bluetooth. E se por um acaso ele não reconhecer como Xbox Wireless Controller, como tá aqui. Você pode mudar aqui apertando bolinha mais X por 3 segundos. Que ele vai mudar o layout aqui pra X Input, que é o sistema do Xbox. E dessa forma ele vai funcionar na maioria dos jogos de Android e também dentro do Xbox Game Pass. Agora pra você jogar jogos que não tem compatibilidade nativa com o controle. No caso do PUBG, Call of Duty Mobile, Gente Impact, entre outros. Você vai ter que conectar dessa forma. Basta baixar o aplicativo Flydig Game Center, que é esse aqui. Clicar em conexão. Clicar aqui no modelo do controle que você quer. No meu caso aqui é o Vader 3 Pro. E agora você vai com o controle ligado. Vai pressionar a bolinha mais Y por 3 segundos. Até ele ficar piscando rápidas dessa forma aqui. Assim ele vai fazer a conexão com o controle. Vou clicar aqui em parear. Muito importante que ele esteja nesse modo Flash Play. Se estiver no clássico, você clica aqui. Clica em confirmar. Agora é só voltar e abrir o jogo que você quer aqui dentro do aplicativo. Vou clicar em abrir o Gente Impact. Vou clicar aqui pra ir nas configurações. E vou autorizar aqui o Flydig Center. E agora eu vou clicar em abrir. Provavelmente quando você entrar já vai estar funcionando. Como o meu. No caso se não estiver funcionando. Ou se você quiser configurar qualquer coisa. Pode clicar nesse ícone que aparece aqui em cima. E fazer todas as suas configurações. Mudar algum comando que você queira. Beleza? Mas como vocês podem ver. Funciona perfeitamente. Quase que igual você jogar um jogo que já tem nativo. É bem bacana mesmo. Facilita bastante. Eu particularmente não gosto de jogar com esses botões na tela. Então assim facilita bastante a nossa jogatina. No PC você consegue conectar de três formas diferentes. A primeira delas é através do dongle USB. Basta pôr nessa posição e conectar o dongle USB lá no seu PC. Esse dongle é de baixa latência. Então você vai ter o nível de resposta mais alto. E o menor delay possível através do dongle USB. A segunda forma é através do Bluetooth. Igual eu mostrei pra vocês. Colocando a chavinha no meio. Ele vai ser reconhecido como controle de Xbox. E a terceira forma é mudando aqui pra Nintendo Switch. Ele vai conectar no PC também. E esse modo é ideal pra você jogar em emuladores da Nintendo. Pois dessa forma dá pra jogar com giroscópio nativo. Nas outras formas. Via Bluetooth ou através do dongle. Até dá pra você jogar com giroscópio. Mas você vai ter que fazer por ativação aqui através dos botões. Eu conectei o controle no meu computador através do adaptador wireless. Olha só. Coloquei na posição do adaptador. Vou ligar o controle. Ele já vai reconhecer automaticamente. Esse é o software Flydig Space Center. Você consegue baixar diretamente no site da Flydig. E é um dos softwares mais completos que eu já vi até hoje. Por isso eu não vou englobar tudo que ele pode fazer. Eu vou pegar apenas as principais funções. Aqui na esquerda nós temos quatro perfis diferentes. Você pode renomear esses perfis do jeito que você quiser. E consegue mudar várias coisas em cada perfil. Depois você consegue alterar os perfis. Entrando aqui em configurações. Ele mostra que se você apertar o Select mais A ou B ou X ou Y. Você consegue alternar entre esses perfis. Tem a aba Página Inicial. Que ele te dá um panorama geral do controle. Tem a aba Botões. Que você consegue mapear qualquer botão do controle. Vou dar um exemplo aqui desse C. Eu posso vir aqui e escolher qualquer botão. Vamos por exemplo A. Então assim que eu apertar o C ele vai apertar o A no controle. Se eu quiser por exemplo posso colocar uma tecla do teclado. Apertei o Enter. Ele acionou o Enter. Ou até mesmo eu posso vir aqui e mudar a questão do Turbo. Eu posso deixar desligado. Ou eu posso deixar ativado. Do jeito que eu quiser. Posso vir aqui nas macros também. E colocar uma macro nesse botão. Olha só. Ele vai atribuir. Ou eu posso vir aqui em Menu. E atribuir para que ele fique com o clique do mouse esquerdo. Por exemplo. Olha só. Vou clicar em salvar. E agora ele atribuiu o clique do mouse esquerdo. Se você atribuiu alguma tecla e quer tirar. Basta você clicar na tecla que você quer. E clica na mesma tecla. Que ele vai zerar o valor da tecla. E como eu configurei esses dois botões. Você consegue configurar qualquer outro botão. É a mesma coisa para todos os botões. Tem a parte da tecla de atribuição. Turbo. Tem macro. E tem também para você atribuir algum comando do mouse. Na parte de analógico. Você consegue mexer nos analógicos. Você tem algumas opções aqui. Por exemplo. Para ele ficar mais rápido. Ou mais lento. Dá um atraso. Ou você pode configurar do jeito que você quiser. Predefinido. Eu prefiro deixar do jeito que vem. Por padrão mesmo. Dá para configurar o analógico esquerdo. Direito. E dá para mexer nas portas de mouse também. Depois nós temos essa opção aqui. De ajuste de movimento. Que se trata do giroscópio. Isso aqui é uma coisa bem legal. Vou clicar aqui para vocês verem. Colocar analógico esquerdo. E vou atribuir essa tecla Z. Por isso que eu deixei ela em branco. Eu vou colocar a tecla Z. Assim que eu apertar o Z. Ele vai ligar o giroscópio. Olha só que bacana. Vou voltar para mostrar para vocês. Aqui na parte teste. E estou mexendo com o controle. Não acontece nada. Vou ligar o Z. Você pode ver que ele vai acionar agora o giroscópio. Olha só. Eu mexendo aqui com o controle. Vou desligar novamente. Vou voltar aqui para mostrar outra função legal para vocês. Se ao invés de analógico esquerdo. Eu colocar o mouse. Por exemplo. Quando eu volto aqui no teste. Eu apertando aqui. Eu consigo mover a setinha do mouse para onde eu quiser. Depois você pode mexer nessa sensibilidade também. E como eu atribuí o botão esquerdo. Eu posso vir aqui por exemplo. Se eu quiser e fechar essa janela. Ele vai fechar normalmente. Depois nós temos também a parte de gatilho. Você consegue mudar a zona morta do gatilho. Do jeito que você quiser. Olha só. Você consegue também desligar a vibração do gatilho. E também controlar a intensidade da vibração. E aqui na parte de rotinas. Você consegue mudar o tipo do efeito do LED do controle. Olha só. Tem vários efeitos diferentes que você pode escolher. Dá para você escolher a intensidade de brilho. E também o tempo. E também dá para você testar a vibração do controle. Primeiro nós vimos a vibração dos gatilhos. Agora do controle. Você consegue colocar a intensidade aqui. Mudar do jeito que você quiser. Ligar ou desligar. E dá até para você fazer o teste de vibração. Olha só. Clicando nessa parte. Você consegue atualizar o seu controle. Consegue atualizar o dongle USB também. Vindo nessa parte. Você consegue testar todas as teclas do controle. Para ver se está tudo ok. E consegue também. Vir nessa outra parte. E mudar para o modo do Nintendo Switch. E fazer as mesmas configurações. Que eu mostrei para vocês no primeiro modo. Como vocês puderam ver. Realmente esse software é bem completo. Dá para fazer bastante coisa. Entrando aqui no GamePad Tester. Consigo testar todos os botões do controle. E consigo testar o Joysticks também. Olha só. Vou fazer o teste de circularidade aqui. Para a gente conferir. Olha só. Fazendo um outro Stick aqui também. E aí dá para vocês verem a qualidade dos Sticks. Realmente ficou com uma qualidade muito boa. Não é o melhor que eu já testei. Mas ficou acima do controle do Playstation 5. Por exemplo. E alguns comandos adicionais. Que você consegue fazer nesse controle. É mudar de X Input para Direct Input. Para isso basta você apertar o Círculo mais A por 3 segundos. Ele vai entrar no modo Direct Input. Se você apertar Círculo mais X por 3 segundos. Ele vai entrar em X Input. Que é o modo Xbox. Sem dúvidas nenhuma. Esse controle é um dos mais completos. Que eu já testei até hoje aqui no canal. Ele tem uma ótima qualidade. Tem Sticks em Hall Effect. Tem botões mecânicos. Funciona em vários sistemas diferentes. É claro que ele é um controle um pouquinho mais caro. Mas se você está buscando um controle de excelente qualidade. Com excelentes recursos. Vale muito a pena. Mas fica ligado que vira e mexe esse controle. E entra em promoção. Fica abaixo de 50 dólares. E fica com preço muito top para você importar. Então se você está buscando um controle de excelente qualidade. Cheio de recursos. E por um preço justo. Eu acho que vale muito a pena você pegar o Flydigivader 3 Pro. Se você se interessar por ele. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo. Aproveita que ele está em promoção. E está por um preço muito top. Não deixe de participar também do nosso grupo de ofertas do Telegram. Direto ele entra em promoção. E sai por um preço bem legal. E lá também você vai ter acesso. As melhores promoções. Cupons de desconto. E vai poder utilizar o nosso bot de desconto. Com inteligência artificial. É de graça e vai te fazer economizar demais nas suas compras online. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com outras pessoas também. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo.